Depois de passar pelo Noroeste, Santo André e as divisões de base de São Paulo e Palmeiras, Bruno César se destacou no Campeonato Paulista pelo próprio Santo André e foi contratado pelo Corinthians para ajudar na trajetória do Centenário do Timão. Hoje ele é artilheiro do time e está aqui em nosso estúdio para responder perguntas dos seguidores da Veja no Twitter sobre sua carreira. Bruno, o Michel Severino de Oliveira, de Joanópolis, em São Paulo, quer saber quem que o motivou a jogar futebol e em quem você se espelhou? Acho que eu já gostava de jogar desde pequeno, mas acho que minha mãe, meus pais, mas principalmente minha mãe, foram os principais apoiadores para eu estar me dedicando, sempre estava me levando aos treinos. E eu acho que é uma pessoa que me espelho por tudo que ele já passou e hoje, felizmente, estou jogando do lado dele. Acho que é o Ronaldo, né? O Jean de Curitiba pergunta como foi seu início de carreira? Você passou por muita dificuldade? No começo foi muito complicado, por eu não comecei em um clube perto da minha cidade, então eu fui para a Bahia muito novo e lá passei muitas dificuldades também por estar longe de casa. Você é adolescente, você tem que deixar muita coisa de lado também e pensar mais na sua carreira, né? Então, acho que o começo foi bastante complicado para mim, por estar longe da minha família, por não ter ali ninguém te dando apoio, mas acho que deu tudo certo, está dando tudo certo, está tudo encaminhando certo e isso que é o mais importante. O Micael Ganizeve, de São Bernardo do Campo, pergunta o seguinte, Bruno, por que você acha que não deu certo no São Paulo, já que o clube tem uma estrutura melhor que o Corinthians? No São Paulo foi uma questão de fora do campo, né? Questões de salário, de tempo de contrato, que infelizmente nem o São Paulo, nem a diretoria de São Paulo não teve um acordo comigo. Foi feito, quando eu cheguei no São Paulo, foi feito um contrato de sete meses para eu ficar maior de idade, né? E ao término desse contrato de sete meses, já teria feito outro contrato de quatro anos, já tudo assinado. E quando terminou o contrato de sete meses, a diretoria de São Paulo propôs que eu fizesse outro contrato de sete meses para eles me avaliarem novamente. E como eu já tinha feito o contrato, não teria o porquê de fazer outro contrato de sete meses, né? Então, infelizmente, naquele momento eu optei por, ou felizmente, né? Eu optei por não estar assinando esse contrato de sete meses e estar passando e estar saindo do São Paulo para procurar outra equipe, porque eu não podia estar ficando num clube que queria me avaliar. Já tinha me visto sete meses e queria me avaliar mais sete meses. Então, acho que fiz a opção certa de estar saindo, de estar indo para outro time. E o Ramon de São Luís pergunta o seguinte, você esperava uma subida tão meteórica e chegar a ser artilheiro do líder do campeonato? É, eu não esperava tanto assim, né? Acho que, claro, a gente esperava chegar no clube e fazer o que a gente estava fazendo no Santo André. Mas não tão rápido como foi, mas acho que isso é fruto de um trabalho que vem sendo feito há bastante tempo. Então, eu creio que está sendo coroado esse ano. Claro que fiz um primeiro semestre muito bom com o Santo André e, infelizmente, estou fazendo um segundo semestre com o Corinthians também muito bom. Bruno, o Jorge William, de Guapimirim, do Rio de Janeiro, pergunta se você acredita que, com o seu estilo de jogo, você tem uma vaga na seleção brasileira. Eu creio que sim, mas tudo depende do momento, da hora. A gente já sabe que nossos companheiros já estão indo, Elias e Juscelê já foram, né? Então, eu vou procurar trabalhar, claro, mas seria um prazer enorme estar servindo a nossa seleção. E, quem sabe, mais pra frente, o professor Mano já me conhece, já, então, eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo no Corinthians e, se surgir uma vaguinha lá, estou à disposição. Bruno César, artilheiro do Corinthians, respondeu perguntas dos seguidores de Veja no Twitter. Mais sobre esporte em www.veja.com.br Esportes Esportes